Oi piranha que vem de longe, vai senta pro nosso band Tá chapata de whisky, quer fumar dos mexicans C mil não passa essa buceta no pirô dos traficantes Ativei, faça a tabucita no piro dos traficantes Pois se a traca não vai, só pra fumar do skunk Ela veio de mãe, deu loja pra acertar pro nosso bote Ela chegou com uma amiga que ofereceu mas funciona Passa a tabucita no piro dos traficantes Passa a tabucita no piro dos traficantes Passa a tabucita no piro dos traficantes Passa a tabucita De DJ LC da Serra porra Mais uma que vai ser foda pra porra Faz piranha sua porra da buceta Faz piranha sua porra da buceta Faz piranha sua porra da buceta